Bom dia pessoal, hoje eu trago mais um vídeo sobre uma planta que até então eu desconhecia o nome científico, agora consegui, com a ajuda de amigos, identificar. É um guamirim, um guamirim com o nome científico de Eugênia Iemalis Cambes. Os nomes populares são guamirim de inverno, guamirim burro e guamirim apertacu. Apertacu é o nome popular direcionado às propriedades medicinais do fruto em combater a diarreia com muita eficácia. Ela é uma arvoreta e os pés que eu tenho, eles estão embaixo da mata, ou seja, não ficam sob sol pleno, né? E vai muito bem. Lógico que tem que ter umas entradas de sol, mas não pode ser só sombra, né? Mas vai muito bem. Então, quando for plantada, deve-se procurar um local que tenha sol de manhã e sombra à tarde. É uma nativa, que é muito importante, né? O recurso floral é néctar e pólen. No vídeo, as abelhas estão coletando pólen, ok? Ele se chama também guamirim de inverno porque ele floresce justamente no inverno, né? Que é uma época com pouca alimentação para as abelhas, né? Por isso, da sua importância. E frutifica na primavera. E com isso, quando os frutos começam a ficar maduros, ficam na cor de vinho, ele atrai uma série de pássaros, né? Por exemplo, o tangará, um pássaro que quase não se vê mais, né? Aqui em Santa Catarina, pelo menos, né? Aqui no meu sítio, ele desaparece justamente em função da frutificação dessa planta. Sabiá e outros mais também frequentam ela. A germinação dele é praticamente fácil, né? Só tem que fazer um tratamento na semente, né? Tirar a polpa, deixar só a semente, deixar secar e depois fazer o plantio. Como eu falei, ela gosta uma árvore que deve ser plantada sobre meia sombra, né? Ou seja, sombra de manhã, sol à tarde, né? E tá aí. Mais uma planta magnífica, né? Por essas condições que eu comentei. E nativa, né? Então, quando for plantar, você já grave o nome e procurem por essa espécie. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.